Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como fazer essa pulseira de elástico. O nome dela é origami. Então vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, você vai precisar do TA. Ele vai precisar estar assim, ó. Vai precisar estar com um sobrano. Assim, ó. Vai faltar um aí em cima e sobrar um embaixo. Vai precisar de três cores. No meu caso eu escolhi branco. Azul e vermelho. Então vamos lá. Eu vou começar com azul. Eu vou ver aqui na primeira. Está ressaltada aí. Vou colocar assim. Fazendo isso até lá em cima. Qual é o que você preferir. Agora o que eu já fiz em tudo. Vou passar para o segundo passo, que é o branco. Vou pegar o branco e colocar dentro desses dois aqui, ó. Na... Horizonte. Aqui de lado. Estou fazendo até lá em cima também, ó. Até aqui. Assim, o segundo passo já está feito. Agora o terceiro passo É o meio. O meio da nossa pulseira. Então eu vou fazer de vermelho. Então eu vou puxar aqui do começo, Passando por todo o meio. Então... A base ficou assim, ó. Azul, que vai ser a parte de trás. Por cima vai ser branco. E no meio vai ser vermelho. Então ficou assim. Ah! Lembrando. Aqui no vermelho você coloca mais um. Vindo para cá. Ó. Assim. Aí como o nosso de trás é azul, Você pega uma cometa azul e enrola em dois. E coloca aqui, ó. Assim. Você vai vir aqui com a pinça. Entra aqui dentro do pino. Puxa. Entra. Puxa o vermelho. E prende aqui, ó. Assim. Vai ficar assim. E vai fazendo a parte vermelha até lá em cima. Depois você vai vir passando o branco para o outro lado, em cima do vermelho. Passando sucessivamente até lá em cima. Agora você vai pegar, fazer a parte azul. Com a pinça você vai entrar dentro do pino. Com a pinça e pegar, puxar o azul por cima do outro. E vai colocar em cima do branco. E vai fazendo isso até lá em cima. Entra dentro do pino. Com a pinça dentro do pino. Puxa o azul, que é o último. Para cima. E vai colocando do outro lado. E vai fazendo isso até lá em cima. Valeu, obrigada. Aí você vem aqui e termina. Terminei tudo. E passa por cá. Nesse daqui, você vai pegar mais uma dessa cor azul. Você vai enfiar o palito aqui dentro de todas as liguinhas. Essa cor azul. E puxar para dentro. Assim. Fica assim. E agora você vai tirar tudo do TA. E ficou assim, ó. A base da nossa pulseira. Aqui você vai colocar... Você vai continuar o tamanho que for seu pulso. Então, eu vou continuar aqui fazendo da seguinte forma. Daquela forma simples. Que é de dois em dois. Vou continuar aqui fazendo. Aí aqui do outro lado, o sobro ficou esse negócio aqui. Aí vocês vão colocar aqui. Vão fazer o mesmo processo, ó. Daquele jeito. Aí você fecha e termina com um fecho. E a pulseira fica assim, ó. Bom, e assim ficou a pulseira. E para mais vídeos, se inscreva no canal. Dê like no vídeo, pois ajuda na divulgação. E aí